Ação, muita ação da polícia militar, você já está vendo as imagens aí, três elementos Embatiram uma residência na Avenida Júlio César, no centro de Itadinas Fizeram reféns ali, a família de um comerciante, já empreendiam fuga Estavam lá na vila de Santa Maria, no município de Pirabas Quando foram presos pela polícia militar e pela polícia rodoviária estadual Não saia daí o seu programa, a agenda regional já começou E olha só os destaques de hoje Nós vamos conhecer um dos costumes mais antigos da região do Salgado Paraense Que é a cultura do avoado, como fazer peixe de improviso Você vai conferir hoje também os ensaios das quadrilhas juninas Lá no ginásio Zeca Faustino É o mês de junho, já dando o ar de sua graça Nós vamos ter hoje também no quadro Era só o que me faltava O ramal da Vila Bom Jesus No município de Maracanã Enfrentando sérios problemas Os moradores ali daquela região Você vai ver também que o Clube do Remo Sub-20 Esteve na cidade de Salinas E para começar, nós vamos acompanhar agora, meu diretor Vamos acompanhar a segunda parte da matéria Lá na Vila do Mota, em Maracanã Antônio Barros foi lá ouvir os moradores E conta agora para a gente O natural aqui da Vila do Mota Nasceu aqui na Vila do Mota E também vai falar dos problemas Que estão acontecendo aqui na Vila do Mota E as ruas aqui, Sr. João? Ruas? Ruas é assim, ó Como está aqui, só pedra desse tamanho E tudo cheio de buraco E Mato Grande ao redor Quando chove aqui? Chove aqui, a visão aqui Fica tudo melado, caramba, tá tudo Agora não, que saiu o barro mais antes Sr. João, vocês estão esquecidos pelo poder público aqui? É, aqui não tem quem olha pela gente Nós iremos conversar com o Antônio Evangelista Ele mora aqui na Vila há 10 anos Aqui na Vila do Mota, município de Maracanã Sr. Antônio, nós estamos aqui Vendo que algumas ruas, né? Elas estão tomadas pelo buraco Crateras e matos, né? Como é que está a situação de vocês aqui na Vila do Mota? Olha, na realidade a gente está vendo Eu acho que a pior fase da história do Mota Eu acho que nunca a gente viveu tão abandonado Pelo poder público, né? Eu acho que não só em termos de rua Você está vendo que é a parte mais difícil, né? Mas se você for na realidade, no geral Hoje vocês que vieram aí pela estrada, né? A situação é muito difícil Inclusive eu perguntei para alguns moradores A questão da segurança pública aqui para vocês, né? Vocês têm aqui policiamento? Um posto policial? Não temos Ultimamente tem vindo o policiamento até a Vila da Penha Mas não chega aqui o Mota E a gente reivindica as autoridades, né? O comandante que tem vindo até a Vila da Penha Que ele pode chegar também aqui o Mota Inclusive a comunidade da Penha Elas recorreram a Maracanã, né? Mas Maracanã não deu atenção Eles tiveram que recorrer a Salinas E foram atendidos pelo comandante Francisco Miguel E vocês precisam de segurança aqui na Vila? Com certeza, né? A gente faz até um apelo ao comandante Francisco Miguel Que ele vem aqui na nossa Vila para reunir a comunidade Porque a gente também reivindica essa segurança Que pode chegar até aqui Porque muita gente vem de fora Às vezes se esconde aqui na nossa Vila E a gente não sabe para quem recorrer O Gilmar está ali, ó Filmando uma rua que fica aqui em frente à sua residência, né? E como é conviver com esse descaso aqui? Olha, a minha situação é tão difícil, né? Porque quando chove Além de ser uma rua totalmente Muito feia Totalmente precária É só o que vem de lá Partiu da minha casa Eu já fiz meio frio aqui Já justamente para evitar Estava passando da minha casa Bom, gente A nossa equipe registrou Uma imagem fantástica Aqui próximo já Do Trapicho Na Vila do Mota A gente pode acompanhar Imagens Da cidade de Salinópolis Da praia Ali das Corvinas Também parte aqui Da Praia da Marieta O poder público da cidade de Maracanã Tem que vir aqui Cuidar das escolas Cuidar das ruas Do posto médico Trazer policiamento Tudo isso é De muita importância Para essa comunidade Você acompanhou Os problemas lá da Vila do Mota Também conferiu um pouquinho Da beleza daquela região Que tem a Praia da Marieta Que tem As suas belezas naturais E seguramente É um local Que terá um desenvolvimento turístico Muito em breve Olha só a hora dos alois Abraçando o Ronaldo Machado Do bairro destacado Ele que está parabenizando o programa E dizendo que a região Precisava de um programa assim Que evidenciasse Toda essa nossa região do Salgado Abraçando também a Eliana Cardoso Que disse que o nosso trabalho Olha aí meu diretor Dizendo que o nosso trabalho É maravilhoso Muito obrigado Eliana Abraçando também o Cláudio A Dona Rosa Do bairro Bom Jesus Um alô para os moradores Do bairro João Paulo II Quem está mandando é a Maria Que disse que agora Salinas com esse programa Está muito top Está ficando top Abraçando também Na ilha de Fortalezinha A Juciele Modesto E lembrando que a Associação Dos Criadores de Ostras Também foi uma parceira Do mutirão de cidadania Aí realizado no município Aliás Na Vila Querida De Santo Antônio do Uribeu Pela Prefeitura de Salinas Você que passa as suas mensagens Não esqueça Tem que colocar a identificação Para que a gente mande o nosso alô Aqui com mais carinho Com mais dedicação E olha só Agora você vai conferir Uma das coisas Um dos costumes Mais belos da nossa região Costume secular Os pescadores Quando estão lá fora Encontra aquela primeira croa E já faz o avoado A nossa equipe de reportagem Foi lá no finalzinho Da Praia do Atalaia Que tem o melhor Pôr do sol do mundo Para conferir Como é que se faz Um avoado E também A pesca do siri Vamos lá comigo Trabalhamos aí com Sajuba, né Pra tiqueira Corvina Todo esse tipo de peixe aí Que é da zona do mar, né Peixe do mar aqui Da água salgada Certo Aí nós temos um barriqueiro Também aqui Um leque também Um nobereiro também Trabalhar aqui na praia Aqui Vendendo para os clientes, né É isque Vendendo camarão Tem um par de prato De comida aí O que você consegue ver Nessa água escura A gente fica ali A gente vê o escuro dele lá também Olha aí E era onde? Pegou? E era onde? Tá lindo Meu diretor Deu até água na boca Olha só Uma peixe pedra Tem também Um bandeirado Todos esses peixes Da nossa região Que colam muito bem Ali no avoado Coisa gostosa Belezas Que só existem Costumes Que só existem Aqui na nossa região Olha só Pessoal lá Os moradores Do bairro das Pedrinhas Solicitando a polícia militar Lá no bairro Porque tá tendo Uma onda de terror Segundo os moradores Parabéns A dona Nazaré A o José E ao Maicon Lá do bairro das Pedrinhas Em Salinas Os moradores do bairro Sagrado Coração de Jesus Pedindo serviços Nas ruas ali Do seu bairro Quem tá avisando É a Ediane Abraçando também O Ernson E a sua mãe Rosilene Sejam todos bem-vindos Continue Acessando a nossa fanpage RBA TV Canal 38 Salinas Você pode também mandar A sua mensagem Pelo WhatsApp E agora Você vai acompanhar Um projeto Da Prefeitura de Salinas É um curso preparatório Para o vestibular É uma forma Um programa Que ajuda os jovens A ingressarem Na faculdade E o convênio É com o colégio Sofos Você acompanha Agora comigo Na tela Mais famosa Da região Os alunos Aqui nativos Aqui de Salinas E todos aqueles Que querem realmente Construir o seu futuro Exatamente preparando Para o vestibular Para que eles sejam aprovados E ingressem Numa universidade Quantos alunos Foram selecionados? 250 alunos Foram as 250 vagas Ofertadas pela Prefeitura Porque o curso Ele é gratuito Para o aluno Pago pela Prefeitura Nesse convênio Boa noite Olha Nós estamos aqui No Hotel Solar Hoje dando início A nossa Caminhada de 2014 Do nosso Pré-vestibular Vai acontecer A aula inaugural Do nosso projeto Irá acontecer também E já A partir de agora A partir de hoje Já estaremos fazendo O nosso cronograma Já estabelecendo O nosso cronograma De aulas Para o ano De 2014 O nosso cronograma E aí O nosso cronograma O nosso cronograma Nós estamos aqui com o prefeito municipal Paulo Henrique Gomes, prefeito do município de Salinópolis e o principal incentivador do projeto educacional Construindo o Futuro. Muitos jovens estão presentes aqui no auditório do Hotel Solar, muitos jovens já ouviram o seu discurso, mas ele vai conversar com os telespectadores do programa Agenda Regional RBA TV. Prefeito, a sua palavra, o seu incentivo para essa juventude e para os nossos jovens. Boa noite Antônio Barros, boa noite o programa Agenda Regional. Dizer que é um motivo de satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui, poder como servidor público municipal, gestor do recurso do município, poder estar sendo um instrumento bom, um instrumento de melhoria na qualidade de vida dos alunos. Não estou querendo aqui dizer que o projeto é do prefeito, o projeto é do município, o projeto, algumas despesas são custeadas com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, não é? Então eu gostaria de dizer que a gente fica, eu fico muito satisfeito. Satisfeito porque sou um cidadão, tive a oportunidade de ir para Belém, de estudar, de me formar, quando o povo de Salinas elegeu em 1998 meu pai a deputado estadual. E ele teve condição de quando foi a capital do estado, teve condição de me levar e eu pude estudar, me formar e eu estou retribuindo, é uma retribuição carinhosa. Eu devo isso ao povo de Salinas e eu não poderia hoje na condição de prefeito esquecer essa juventude que me abraçou, que me apoiou, que os pais deles proporcionaram hoje eu ser formado. Então a minha imensa gratidão, meu imenso respeito, meu imenso carinho ao povo de Salinas e tudo que estiver ao meu alcance, para que a gente possa melhorar em todos os setores, educação, saúde, transporte, segurança pública, infraestrutura, eu estou fazendo. Gostaria aqui de aproveitar esse espaço e dizer que a gente sabe que estamos tendo um inverno muito forte, um inverno muito pesado, não é? Mas nós estamos com trabalho a todo vapor, aproveitando todos os dias quando a chuva para, estamos fazendo pavimentação, drenagem no bairro São José. Eu acho que teremos mais aí um mês, um mês e meio de chuva e quando estiar o tempo, quando levantar o tempo, nós vamos entrar com serviço de ensarramento, serviço de pavimentação mais forte ainda. Segunda-feira já vamos ter uma máquina para perfurar um poço no bairro das Pedrinhas, um poço de 120 metros, para que a gente possa ligar água boa de qualidade para o nosso povo das Pedrinhas, não é? E iniciará também, já negociei, um terreno para a construção da unidade de saúde do bairro das Pedrinhas. Enfim, Antônio Barros, em todos os setores, gostaria de mostrar ao Agenda Regional este termo de compromisso que eu tenho assinado com a Universidade Federal do Pará, com o reitor Carlos Edilson, Carlos Edilson, Carlos Edilson de Almeida Manesco, um termo de compromisso assinado entre o reitor da Universidade e o prefeito de Salinópolis, não é? Das quais eu quero que você foque bem aqui, certo? Dos compromissos da Prefeitura de Salinópolis e dos compromissos da UFPA. Disponibilizar prédio adequado para o funcionamento das atividades acadêmicas, como sala de aula para 40 alunos, laboratórios de ensino, espaço administrativo e etc. Efetuar a sessão do prédio à UFPA em 22 de outubro de 2014 para a instalação do curso do Campus UFPA. Aqui, até aí, dos compromissos da UFPA, criar o Campus UFPA em Salina, já foi criado, né? Dar início a, no mínimo, dois cursos de graduação em engenharia ou licenciatura, dentre os cursos propostos do projeto Campus UFPA Salinópolis, no ano letivo de 2015. Ou seja, estamos preparando a escola professor Carlos Alberto Dias, que eu quero pedir à minha população que, de uma vez por todas, esqueça que foi o prédio Mercado do Barreiro. Hoje é uma escola, professor Carlos Alberto Dias, um prédio que ficará preparado, pronto, de primeira qualidade, para que a Universidade Federal do Pará cedie lá as aulas por três anos. 2015, 16 e 17, até que o Campus Universitário fique pronto. Posteriormente, iremos fazer a da nossa vontade, vamos estudar os cursos, para que a gente não seja irresponsável, mas é de vontade da gestão idealizar uma escola de tempo integral, na escola professor Carlos Alberto Dias, quando a Universidade Federal do Pará se deslocar ao campus. Enfim, é o desenvolvimento, é a reconstrução, é o desenvolvimento. Estamos reconstruindo as pequenas coisas, coisas primárias que ficaram no nosso município desprezadas. E estamos trazendo os grandes empreendimentos, como a Universidade Federal do Pará, como várias empresas, grandes construtoras no nosso município, desenvolvendo a questão imobiliária. Temos o grupo líder que está a caminho de Salinas, estão na elaboração de projetos. Enfim, é porque Salinas está se tornando uma cidade atrativa, uma cidade organizada, e os grandes empreendimentos virão para gerar emprego e renda para a nossa população. E a Universidade do Pará, com certeza, para gerar emprego e renda, e para dar um horizonte para a nossa juventude. Estive aqui, disse para eles que eles se preparem, que eu quero ver muitos aprovados, já no vestibular de 2014, para a Universidade Federal do Pará, em Salinópolis. Um grande abraço à Agenda Regional, um grande abraço a todos, um grande abraço ao meu povo querido de Salinópolis. Acabamos de conversar com o prefeito mais jovem do Brasil, Ícaro, aqui diretamente do auditório do Hotel Solar. Estou aqui com a Elis Moura e a Larisse, são alunas desse projeto Construindo Futuro. O que foi que você achou do incentivo da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal, através do prefeito Paulo Henrique, e também dos professores do Sofres? Foi uma iniciativa muito boa, né? Para mim, que sou salinense, não aqui daqui, mas sou de coração, eu acho uma iniciativa muito boa, eu vou fazer o terceiro ano esse ano. Estou fazendo cursinho, ano passado minha amiga fez, foi aprovada esse ano em Engenharia Elétrica. Eu achei uma iniciativa ótima, aprovo e recomendo. E você? Também, terceiro ano, amiga dela, minha maçala, minha amiga também foi aprovada em Direito, e estou fazendo para me formar em Direito também, né? Tomara que consiga. Bom, a equipe do Programa Agenda Regional deseja você sucesso, tá? Que a gente possa comemorar aí, em uma grande festa, tá? A aprovação de vocês. Obrigada, muito obrigada. E hoje eu quero parabenizar os nossos amigos, policiais militares, os Pratas, os Cinhos Cabos, da gente, os Tenentes, fizeram um movimento que durou seis dias aqui no estado do Pará, e saíram vencedores, conseguiram conquistas. O governo do estado chamou de motim, os policiais chamam de aquartelamento, que eu, como povo, todos nós chamamos de greve. Mas o importante é que, no final, tudo ficou resolvido e as conquistas foram estabelecidas. Parabéns aos policiais militares. Olha só, o Jota Lima avisando que os ramais das vilas de Itacuruçá, Sassuá da Ponta, estão intransitáveis no município de Maracanã. A Célia pedindo aí serviços da prefeitura de Salinas, na rua Floriano Peixoto, que com certeza deve estar aí no programa do prefeito Paulo Henrique. Pelo WhatsApp, mandando mensagem pra gente, o Edinaldo Silva, lá do bairro Taperinha. Sucesso pro programa. Muito obrigado, Edinaldo. Também o Ariel, a Sofia e a Roberta, do bairro das Pedrinhas, esse bairro que sempre participa aqui no nosso programa. E agora é aquele quadro mais esperado do sábado, Era só o que me faltava. A reportagem, a reportagem do programa Agenda Regional foi lá na Vila Bom Jesus. É verdade que não conseguiu chegar até a Vila, porque o ramal está intransitável. Antônio Barros, conta pra gente. Bom, nós estamos agora na rua que dá acesso à Vila Bom Jesus. O nosso carro de reportagem não teve condições alguma de trafegar aqui por esse acesso até a Vila Bom Jesus. Estou aqui com o morador. Você visita sempre a Vila Bom Jesus. Você conduz a sua bicicleta, porque carro, moto, não vai mais pra Vila, não é isso? Não vai não, é que é difícil. É difícil passar carro. Quando chove aqui, isso aqui quebra. Os moradores que vêm de lá, que nem passam aqui, ó. Os carros passaram. Mas carro nenhum passa aqui não. Isso é difícil. Até os carros que vêm trazer recicladoria, isso como é que o saco, ele não... Está intransigável aqui. Está intransigável. Não passa. Os alunos, os alunos têm que vir pra onde pra pegar o transporte colar? Os alunos que estudam daqui por Penha têm que vir andando. É só pegar o ônibus ali na boca, na faixa de 4 quilômetros. A Vila Bom Jesus pertence ao município de Maracanã, né? Também. E a prefeita ainda não veio visitar essas vilas aqui. Você já viu a prefeita por aqui ou não? É difícil ver ela por aqui. É muito difícil mesmo. Às vezes que ela passa, o carro que vive escuro vai pro Penha. Visita que as comunidades estão todas abandonadas. As ruas tomadas pelo mato, as ruas cheias de crateras e buracos. Ixi, muitos buracos. Não tem como. A prefeitura aí de Maracanã, aqui pela essa região aqui, ela abandonou, esqueceu todo mundo. Todo mundo esquecido. Está todo mundo desprezado. Não tem ver. Não tem ver pra nós nada. Ninguém faz nada. O pessoal precisa de um remédio, vai no posto e não tem nada. O posto todo abandonado. Policiamento, segurança, você não tem também? Segurança constantemente tem. Está abrindo. O município de Salinas, né? Sim, mas é porque se houver de muitas coisas ruins aí. Muitos assaltos aqui nas estradas, né? Já tive vários assaltos por aí, agora... Com a segurança que veio de Salinas? Acabou com isso. Que apelo você faz para a administração de Maracanã que venha visitar essas vilas que estão abandonadas? É isso. Eu gostaria que a prefeita viesse e dê uma força aí, né? Porque ela foi a prefeita mais votada aqui da região, enganou todo mundo e até agora não apareceu. Vocês estão indignados, revoltados com essa situação? Está todo mundo aí revoltado por isso. Porque ela enganou todo mundo. Diz uma coisa e no fim foi outra. Não fez nada. Um morador aqui desabafando. A nossa equipe, né? Que iria chegar até a Vila Bom Jesus, mas não tem condição de chegar até porque o nosso carro parou por aqui. O Gilmar, nesse momento, vai mostrar as imagens da rua que dá acesso à Vila Bom Jesus, pertencente ao município de Maracanã. Esse é o programa Agenda Regional. Uma tristeza lamentável mesmo a situação que os moradores lá da Vila Bom Jesus e Maracanã estão passando. Recebam a nossa solidariedade realmente muito triste conviver durante o inverno com toda essa lama e quando chega o verão, lá vem também a poeira. Não, Gilmar, hoje, Gilmar Show, hoje não tem, não tem essa brincadeira do nada, nada, não. Só no sábado de Aleluia. Só no sábado de Aleluia. Abraçando a Risolete, do bairro Porto Grande. Ela diz que tem família lá na Vila do Mota e lamenta muito o que está acontecendo por lá, todos esses problemas de saúde, na área de educação e principalmente as ruas daquela Vila. Abraçando também a Débora, que está mandando beijos para a sua mãe aberta aqui em Salinas. O Dioguinho, Dioguinho do bairro Novo, enviou imagens, mostrando as imagens aí, meu diretor. A televisão que ele assiste o nosso programa todos os sábados e ainda assiste a reprise no domingo às dez e meia da manhã. Dioguinho também mandou fotos, meu diretor. Veja aí a participação do telespectador. Mandou pelo WhatsApp imagens de um acidente acontecido. Aí um vigia caiu do terceiro andar de um prédio. Realmente teve fraturas esportes. que o Dioguinho se mandou pra ver essas imagens. Seja sempre bem-vindo e você também pode participar. Pode mandar pelo WhatsApp, está aí embaixo o número, ou pela nossa fanpage RBA TV, canal 38 Salinas. Agora, nós vamos ver o que está acontecendo nos ensaios de quadrilhas juninas. É o mês de junho, a quadra junina chegando, muito forró, pé de serra. Eu vou dançar também, meu diretor. Nós vamos ter aqui a quadrilha roceira aqui da RBA TV. Com certeza, vamos participar da quadra junina. A nossa equipe de reportagens foi lá no ginásio Zeca Falchino, aqui em Salinas, conhecer as quadrilhas que já estão ensaiando. Confira agora comigo. O programa Agenda Regional pela RBA TV, canal 38, veio até o ginásio poloesportivo Zeca Falchino. Já acompanhar o ensaio das quadrilhas juninas. Mês de junho está chegando e vai ser uma verdadeira animação. Estou aqui com o professor Nunes, que é o presidente da quadrilha Papa Mingau. Agora, nova geração. Professor, como estão os preparativos para essa programação que é esperada e aguardada pela população de Sardinas e toda a região? Sim. O nosso propósito, como Papa Mingau, como todos os anos que sempre mostrou o folclore no nosso município, queremos sempre ressaltar e mostrar para a população nossa, do Salinópolis, que a Papa Mingau é um trabalho árduo, um trabalho sério, que vem desde janeiro ensaiando, para que esse ano de Dominicação a gente possa mostrar, como todos os anos mostramos, que Papa Mingau é cultura, Papa Mingau é folclore, não é brincadeira. Ok, Icaro, a equipe de reportagem do programa Agenda Regional está visitando todos os terreiros, aonde estão acontecendo os ensaios para a quadra junina que está chegando. E nós estamos agora no estacionamento do supermercado São Geraldo Matriz. E veja só, essa aqui é a juventude da quadrilha junina Os Caipiras do Sal. Essa quadrilha, ela já tem uma história, ela tem já um destaque em todo o estado do Pará, já trouxe diversos títulos aqui para o município de Sardinópolis. E nós estamos acompanhando, né, o movimento, o ensaio deles aí, e vocês estão de parabéns. Obrigada, até porque é um meio da gente assim resgatar cada vez mais a nossa cultura salinapolitana. Bom, Gilmar, acabamos de conversar aqui com a presidente, né, a nossa amiga Helena. Helena, dona Helena, parabéns aqui. Bom, nós iremos encerrar essa matéria com a Fabienne e o Rogério. Eles são componentes aqui da quadrilha e o que eu prestei atenção agora foi as calorias que vocês estão perdendo, não é isso, Rogério? Verdade. Aqui no momento, né, quer dizer, boa noite, aqui, essa aqui é a família Caetano de Sal, que você está conhecendo, né, aí nesse ano a gente vai ter 20 pares e outras quadrilhas ampondentes da gente e se Deus quiser está vindo para fazer a futura de salinas muito bem. Então é esse trabalho que a gente está mostrando para o senhor e é essa garra nossa força e a gente está aí. Mas nesse ano, se Deus quiser, ano de novo, ano que vem também e firme e forte. Fabienne, a quadrilha promete arrebentar? Com certeza. Para mim é uma honra estar dançando esse ano. Estou cinco anos que não danço quadrilha. A última vez que eu dancei foi em 2005. Cinco não, dez anos que eu não danço quadrilha. O final de tudo é maravilhoso ter lá o grito, gritar bem forte, campeã e não tem nada no mundo que pague. Bom, Ícaro, a gente acabou de conversar com o Rogério e a Fabienne aqui diretamente do ensaio desta quadrilha que é a sensação do momento. Vai arrebentar, vai estourar na quadra junina. Programa Agenda Regional. RBA TV, o melhor para você. E o programa Agenda Regional já está no ritmo de forró. É a quadra junina que vem chegando. Vai ter, com certeza, lá no ginásio, a Papa Mingau, o Roceiros do Sal, o Roceiros do Bisturi, enfim, as grandes quadrilhas do município de Salinópolis, lá em Maracanã, com certeza, a Maria Fumaça, a Rosa de Ouro, a Raça Junina, a Renovação Junina, quadrilhas que também fazem a festa durante o mês de junho. E olha só, o Clube do Remo, o Clube do Remo, sub-20, esteve no município de Salinas, realizou um jogo, mas perdeu, perdeu, para a seleção sub-20 de Salinas por 1 a 0. Antes, a equipe do Clube do Remo esteve lá no mercado do Porto Grande, tomando aquele cafezinho com tapioca tradicional ali do mercado, realmente fazendo foto. Você está vendo as imagens aí do jogo, fizeram fotos ali com a galera de Salinas, um incentivo grande ao esporte, Esses times com certeza serão sempre bem-vindos, que venha também o Pai Sandu e outros times paraenses para jogar nas naipidades aqui da nossa região. Agora, exclusivo para você, exclusivo, trilha sonora do Batman, o Justiceiro, você vai conhecer agora na sua casa a cara dos três elementos que invadiram a residência humilharam bastante a família. Veja só, um deles era só o que me faltava, um deles teve a coragem de apontar uma arma na cabeça de uma criança. Um veio lá de Castanhal, dois de Belém, uma quadrilha veio para fazer esse assalto em Salinas, mas a Polícia Militar agiu, Polícia Rodoviária estadual também, a Polícia Civil lá de Pirabas, todas unidas, prenderam os três, Antônio Barros, conta para a gente como é que foi. o trigo foi interceptado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil e Militar. Após o ocorrido, o Niof, em Salinas, acionou várias viaturas, o tático, a guarição do BPM, guarição da Polícia Rodoviária estadual. Todos entraram na perseguição desses elementos que estão chegando aqui na default em Salinas. Os três assaltantes, após perseguição, foram capturados às proximidades da localidade de Santa Lugia, Zona Rural de São João de Pirabas. Houve um roubo a uma residência localizada na Travessa, 7 de setembro, bem nos fundos da planificadora São João no bairro São Vicente, no horário das 18 horas e 30 minutos. As vítimas foram o casal Jefferson Cardoso e Maria Gracelende, ambos comerciantes no Porto Grande. O casal comunicou às autoridades policiais que foram vítimas de roubo minutos antes. O casal, junto com a família, foram humilhados, amarrados, tudo sobre a vira de arma de fogo. Muito obrigado, Antônio Barros, aí a nossa equipe de reportagem que mostrou toda essa ação da polícia militar na cidade de Salinas. E nós vamos ficando por aqui. Eu desejo pra você um ótimo final de semana e uma semana, uma semana do bem. de muita produtividade. Você pode também continuar acessando lá a nossa fanpage na internet, RBA TV, canal 38 de Salinas. Não esqueça que você pode mandar sugestões, pode participar conosco. Eu sigo com Deus e você fica também com Ele. Acessado! RBA TV, RBA TV, RBA TV, RBA TV, A CIDADE NO BRASIL